Eee, 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 eeee Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama, prontamente conversando Ela tira a minha roupa, essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero Vai, a bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Amigo, o RT shake é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile Descendo, vai, a bola pro pai Novinha, vai Descendo, vai Descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de manhã o Kevin cria Vai, a bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, vai Descendo, vai A bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Mas não fica de papapá Vai ser de espino Deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira a minha roupa Essa menina Match muito gostoso Dá pra ver Que ela gosta do que faz Ela gosta do que faz Novinha, safada Simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, a bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai Descendo, descendo Alvinha, safada Ent нравado, descendo Caio Imagina Não com social